Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver qual o nosso conteúdo da aula de hoje. A aula de número 21, o eixo Grandezas e Medidas. O conteúdo, utilização de instrumentos de medida de tempo, relógios, agendas e calendário. A habilidade, identificar e escrever medidas de tempo marcadas em relógios digitais e analógicos. Então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre as medidas de tempo, sobre relógios, instrumentos, sobre calendário. Mas quando foi que isso tudo começou? A questão do relógio, dos calendários, das medidas de tempo. Será que isso é algo bem atual? Nós vamos ver na aula de hoje que não, que isso surgiu há muito tempo atrás, tá certo? De olho na tela. Instrumentos de medidas de tempo. Bom, apesar do relógio ser algo que foi inventado recentemente, as medidas de tempo já são algo bem antigo, tá certo? Mas exatamente as medidas de tempo surgem por volta de 5 mil anos antes de Cristo na antiga Babilônia, onde nós tivemos o dia dividido em 24 horas. Aqui comigo. Então nós vemos aí que as medidas de tempo surgem de tempo surgem há muito tempo atrás. Alguns historiadores ficam em dúvida entre Babilônios e Egípcios, mas o que nós temos de registro é que foi 5 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, que os Babilônios dividiram o dia em 24 horas. Os Egípcios também fizeram uma divisão do calendário, tá certo? Eles dividiram até o ciclo em graus. Mas os Babilônios recebem essa divisão do dia em 24 horas. E um dos instrumentos mais antigos que nós podemos falar na aula de hoje é o relógio de sol, de olho na tela. O relógio de sol corresponde ao método ou procedimento utilizado para medir a sucessão das horas ou do tempo por meio da visualização do modo de como a luz solar incide na Terra em diferentes posições e é justamente a variação que fornece as horas. Aqui comigo. O relógio de sol é uma das medidas, é uma das maneiras mais antigas de medir as horas. Qual é o problema do relógio de sol? É que você não vai conseguir fazer a medição das horas à noite. Por quê? Porque ele necessita da luz solar, tá certo? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a haste que fica no meio e vai graduar ela de acordo com uma hora exata, em determinada posição, quando já se tem a luz do dia. Da feita que você graduar essa medida, o relógio de sol vai começar a fazer a marcação das horas com o passar do dia. A luz solar vai se fazendo o deslocamento da sombra e através dessa sombra que você vai ter a marcação das horas. De olho na tela. Então nós temos aqui o relógio de sol. Observe o seguinte, essa é a arte que eu falei, a arte do meio. Você vai fazer a graduação dela de acordo com a luz solar. Como assim, professor? Você vai esperar determinada hora do dia, tá certo? Quando o sol esteja bem forte e aí você vai fazer o seguinte, essa arte você vai escolher uma hora do dia. Então, por exemplo, eu escolhi meio-dia. Então, ao meio-dia, tá certo? A sombra vai se dir exatamente no 12, ok? Então o que você vai fazer? Quando você tiver isso, a sombra provavelmente vai estar aqui, ó. Nessa hora zero ou no 12. Isso quando for meio-dia. Da feita que você ajustar a sombra meio-dia e ela já esteja aqui, você pode deixar o relógio de sol parado e ele vai fazer as marcações conforme o passar do dia. Ou seja, à medida que o dia for passando, essa sombra vai se deslocando, tá certo? Em uma, duas, três, quatro, cinco. Dependendo da região que você esteja, tem regiões que escurecem mais rápido e outras demoram mais, você vai ter até cinco ou seis horas. As horas da noite você não vai poder conseguir medir. Por quê? Porque ele depende da luz solar. Muito bem. Então nós vimos aí como é que funciona o relógio de sol, mas nós temos outros instrumentos de medida que ajudam na questão do tempo, de olho na tela. O relógio de três ponteiros, tá certo? Esse relógio, ele possui o seguinte, um ponteiro maior que indica minutos, um ponteiro pequeno que indica as horas e aquele mais fininho que indica os segundos. Tá certo? Aqui comigo. Muito bem. Então estamos aqui na sala de aula, como podemos ver aqui, a nossa, nós temos um relógio de ponteiros, tá certo? Nós vamos verificar como é que funciona essa questão dos ponteiros. O ponteiro maior, o ponteiro maior e o ponteiro pequeno. Basicamente é bem simples. O ponteiro mais fininho é o dos segundos. Então, cada vez que ele dá uma volta no relógio, vai se passar um minuto. O minuto é aquele ponteiro maior e mais grosso. E nós temos o ponteiro menor que indica as horas. Esse ponteiro maior dos minutos, quando ele der uma volta completa no relógio, você vai ter passado uma hora. E aí nós vamos ter o deslocamento do ponteiro pequeno, tá certo? Então vamos dar uma olhada como é que funciona o relógio. Então, observe aqui do lado que o relógio vai estar passando. Como eu falei, esse ponteiro vermelho é o ponteiro dos segundos. À medida que ele vai passando, nós vamos ter o deslocamento desse outro ponteiro, que está apontado para o 12. Esse ponteiro que está apontado para o 12 é o ponteiro dos minutos, tá certo? Então, à medida que esse ponteirinho pequeno vermelho dos segundos for passando, vai haver um deslocamento do ponteiro dos minutos, que é esse maior. E depois que esse ponteiro maior dos minutos der uma volta completa no relógio, nós vamos ter o deslocamento do ponteiro que está no 3. E do 3, ele vai se deslocar para onde? Para o 4. Mas professor, só existe relógio desse tipo, relógio de ponteiro? Não. Existem também relógios digitais, de olho na tela. O relógio digital é um tipo de relógio que utiliza meios eletrônicos para manter as horas. O relógio digital utiliza energia elétrica, que é normalmente suprida por uma bateria de pequena carga. O relógio digital, ele é o relógio mais fácil da visualização. Por quê? Porque nele você tem as horas diretamente. Diferente desse aqui, que é o relógio analógico, onde você vai ter que observar o ponteiro maior, o ponteiro menor e o ponteiro dos segundos, o relógio digital já vai te dizer diretamente as horas, os minutos e alguns dos segundos. Tá certo? De olho na tela. Usualmente, as horas são exibidas por meio de um visor de LEDs ou cristal líquido. Certo? Aqui comigo. Mas professor, nós temos relógios digitais, relógios analógicos. Que outros instrumentos de medida de tempo nós temos no nosso dia a dia? Bom, nós temos um instrumento que é muito usado, desde muito tempo. Claro que ele sofreu mudanças com o passar dos anos, que é a agenda. O que é a agenda, professor? Basicamente, ela é um recurso que você utiliza para fazer o quê? Marcações em dias determinados durante o mês, se organizar, organizar eventos, organizar datas, tá certo? De olho na tela. A agenda é o recurso utilizado pelas pessoas para administrar suas tarefas cotidianas dentro de um tempo determinado. Aqui comigo. Professor, e como é que eu vou utilizar a agenda? Muito simples. Você vai escolher o dia, o mês, tá certo? Geralmente, as agendas já vêm com o ano fixo. E você vai marcar os eventos que você considera mais importantes. Qual a maior utilidade da agenda? É para que você não esqueça esses eventos. Quando você trabalha com muitos eventos, você utiliza a agenda. Professor, nós temos apenas agenda de papel? Não. Os celulares, hoje em dia, também já vêm com agenda. E agenda até com alarme. Os tablets, os notebooks, tá certo? Então, todos eles vêm com agenda. E qual é que é a melhor, professor? Bom, depende de você. Se você gosta de usar a agenda de papel, você pode utilizar o livrinho. Se você gosta de usar o celular, eu particularmente utilizo a agenda do celular, tá certo? Mas você pode utilizar a qual você quiser, ok? Bom, e como é que eu vou usar a agenda, professor? De olho na tela. Como é que você vai utilizar a agenda, professor? Bom, é muito simples utilizar a agenda. Então, eu vou escolher um dia na semana. Por exemplo, na sexta-feira. Tá certo? Geralmente, a agenda já vem com um dia na semana. E aí, eu quero marcar o seguinte, que às 9 horas, eu tenho um nível, né? O famoso aniversário. O aniversário da Ana. Então, eu já deixo marcado. Ah, professor, no sábado eu tenho uma consulta. Então, eu já vou marcar aqui. Sábado, às 10 horas, eu tenho uma consulta. Ok? Então, para isso, você utiliza a agenda. Professor, eu posso fazer isso no celular também. Como eu falei, depende do que você gosta de usar mais, tá certo? Tem pessoas que utilizam mais a agenda de papel. E tem pessoas que gostam de utilizar a agenda do celular. Ok? Bom, nós vimos aí o uso da agenda, que pode ser de papel, de celular, tá certo? Que pode também estar no tablet. Depende do como você gosta de utilizar mais. Mas também nós temos outro importante meio de utilização de medida de tempo, tá certo? É um recurso que todo mundo tem em casa, muita gente utiliza e ele é extremamente necessário. Que é o calendário. Ok? De olho na tela. Calendário é um sistema para contagem e agrupamento de dias. Que visa atender principalmente as necessidades civis e religiosas de uma cultura. Ok? Aqui comigo. Bom, o calendário, como nós podemos ver, ele é algo necessário. Porque nele nós vamos ter os dias, os meses, o ano. Mas também o calendário, ele pode ser particionado. Posso ter o calendário apenas com um mês e os 30 dias. Lembra da nossa última aula? Um mês, geralmente tem quantos dias? 30 dias. Então, o calendário também pode vir nesse formato, tá certo? De olho na tela. Como podemos ver aí, nós temos o calendário. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o calendário, certo? Olha aí, calendário 2020. Ok? Nós temos inicialmente o quê? Os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá certo? E aqui nós vamos ter os dias da semana. Ou seja, digamos que o mês inicie na quarta-feira. Então, vamos enumerar aqui os dias, tá certo? Do calendário. E assim sucessivamente. Então, o que nós podemos observar aí? Uma semana vai ter o quê? Sete dias. Tá certo? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E cada dia da semana vai ter um número. Professor, por que que aqui eu não tenho números? Porque esse mês, especificamente, começou na quarta-feira. Significa que esses dias aqui dessa semana estavam no mês anterior. Tá certo? Então, esse mês iniciou no dia primeiro da quarta-feira. Ok? E foi sucessivamente. Dependendo do mês, tem mês que tem menos de 30 dias e tem meses que tem mais de 30 dias. Tá certo? Bom, acabamos de ver como funciona o calendário. Então, vamos agora verificar o seguinte. Como é que funciona esse relógio aqui? O relógio analógico, tá certo? Vem comigo. Bom, vamos pegar uma tela em branco. Ok? Então, vamos fazer aqui agora o ciclo. Vamos lá. Então, vamos primeiramente colocar o seguinte. As horas, né? Então, 12, 3, 6, 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Então, aqui no meio ficarão os nossos ponteiros, correto? Muito bem. O primeiro dos ponteiros é o menor. Esse aqui. Esse ponteiro vai indicar as horas. Estou colocando ele de preto aí pra você, tá bom? O ponteiro menor indica as horas. Vou colocar de verde o ponteiro maior. O ponteiro maior, que é esse aqui. Que eu estou colocando de verde, que é o mais fininho que aparece no relógio. Esse aqui é o de segundos, tá certo? Bom, o ponteiro das horas, você já sabe como é que funciona. Agora, o ponteiro maior, que é esse aqui, o verde, ele é o dos minutos. E como é que ele funciona? Bom, no relógio, a cada hora que passa, nós temos 5 minutos. Então, iniciando aqui do 12, 0 minutos. Então, nós vamos ter o quê? De 5 em 5. Então, aqui em uma hora eu tenho 5 minutos. Aqui no 2, 5 mais 5, 10. No 3, 15. No 4, 20. No 5, 25. Lembra, vai aumentando de 5 em 5. No 6, 30. No 7, 35. No 8, 40. No 9, 45. No 10, 50. No 11, 55. E quando ele completa a volta aqui no 12, ele vai ter 60 minutos, tá certo? Então, sempre de 5 em 5. Então, nesse caso aqui, que horas esse relógio está marcando? Então, o ponteiro maior está onde? No 3. Então, são 3 horas. Quantos minutos, professor? O ponteiro maior está onde? No 8. E o 8 representa quantos minutos? 40. Então, são 3 horas e 40 minutos. Quantos segundos, professor? Bom, aqui é aproximadamente 31 segundos. Tá certo? Ok? Muito bem. Fique comigo. Bom, então, nós acabamos de ver como é que funciona a questão do relógio, tá certo? Ensinei para você aí que o relógio menor indica horas, o relógio maior indica minutos, e o mais fininho indica o quê? Segundos. Então, na hora que você for fazer a medição do tempo nesse relógio, tem que ficar atento a cada um dos ponteiros. O menor você não vai ter dificuldade, tá certo? Agora, o maior você tem que prestar atenção que ele é de 5 em 5, tá ok? O menor você é de 5 em 6 em 6 em 5 em 6 em 6 em 6 em 5 em 6, tá ok? Ou seja, o maior você tem que prestar atenção que ele é de 5 em 6 em 6 em 7 em 5 em 6 em 6 em 6 em 5 em 6 em 7 em 6 em 6 em 5 em 7 em 6 em 6 em 6 em 7 em 7 em 7 em 6 em 6 em 7 em 7 em 6.